Estamos face a uma crise mundial de saúde sem precedentes nos 75 anos da história das Nações Unidas. As pessoas sofrem, estão doentes e assustadas. Uma recessão mundial que pode vir a ter uma dimensão nunca vista é cada vez mais uma certeza. Este é um momento que exige políticas coordenadas, decisivas e inovadoras por parte das economias mais desenvolvidas. Devemos enfatizar que os países mais pobres e as pessoas mais vulneráveis, especialmente as mulheres, serão os mais afetados. Esta é acima de tudo uma crise humana que exige solidariedade. A gestão desta crise pode também ser uma oportunidade única. Feita corretamente, poderemos apostar numa recuperação que trilhe um caminho mais sustentável e inclusivo. Apelo a todos os líderes mundiais que se unam e disponibilizem uma resposta urgente e coordenada. As Nações Unidas irão apoiar todos os governos para assegurar que a economia mundial e as pessoas que servimos saiam mais fortes desta crise. Mais do que nunca necessitamos solidariedade, esperança e vontade política para juntos superarmos esta crise.